E olha só quem está hoje aqui no programa Ars na TV, Mamica Machita. Bom dia, Mamico. Bom dia. Olha, é um prazer, uma felicidade receber você aqui no Rio de Janeiro. E ainda mais sabendo que você passou por essa semana fazendo workshop nas lojas da caçula, né? Isso. Como é que foi? Foi ótimo. Muita gente? Muita. E aí o pessoal daqui do Rio, né? Foi muito bacana, né? Que bom. Olha, e você fica aí ligado no Facebook, nas redes sociais, porque a gente está sempre divulgando os workshops que a Mamico vem fazer aqui no Rio de Janeiro. E hoje ela vai fazer um trabalho muito bacana, que olha essa placa de informação para você botar na sua porta, colocar no quarto do bebê quando nasce, né? Na maternidade. Na maternidade. Olha só, muito bonito, trabalho feito com muita dedicação e com produtos da Toque Cree. E a Toque Cree é a nossa mais nova parceira do programa Ars na TV. Então vocês vão ter mil maravilhas aqui todo sábado com o programa Ars na TV. Mamico, vamos lá então. Vamos lá. Então, essa é uma plaquinha que já vem pronta. Tem até lugar para você pendurar, né? Então aqui eu passei tinta acrílica, tá? Pode ser palha, creme. Aí você passa uma de mão, espera secar, lixa bem e passa mais duas de mão. Isso com o rolinho ajuda bem para espalhar bem a peça. Tinta, tá? Aí eu peguei o meu papel de strep. Esse é um lançamento, tá? Não tem amor, retrô. Tá subindo a moda, bem romântico, tá bom? E aí eu cortei esse papel de jeito aqui, ó. No tamanho dessa parte lisa da placa. Então você mede e corta. Aí esses cantos, eu gosto de fazer uns detalhes legais com esse furador da Pactri, que é furador cantoneira. E um desenho de rosa, né? Ele dá um detalhe todo especial, né? Olha só que bonito. Então, o papel já é de rosa, então achei que ficava bacana fazer os quatro lados. É só encaixar e você vai cortando. Então, dá um acabamento bem legal, né? Aí eu vou vir aqui. Cola para a Scrapbook da Pactri, né? Ela é livre de ácido. E aqui você pode começar. O importante dessas colas, principalmente se a gente mexe com foto, para não amarelar as fotos por dentro, né? E aqui também você pode colar uma foto de criança, né? Espalha bem, tira o excesso, não deixa a falha. E aí a gente não cola. Então, é um trabalho fácil de fazer. Qualquer pessoa dá para fazer. Basta a gente fazer as combinações de cores. Então, a cor do fundo da tinta é importante. Para ressaltar o papel, né? Segura um pouquinho, que a cola demora um pouquinho para colar. Mas é só pressionar e tirar as bolhas, que é importante. E aqui está praticamente pronto. Mas eu quero enfeitar com essas flores, ó. Colocando aqui nos canos. Olha que bonito. São os detalhes, né? O acabamento do trabalho. Então, nós vamos ensinar como é que monta essas flores, tá? Aqui, do papel que sobrou, a gente vai aproveitar. Então, usando esse curador, né? Ela tem esse formato de flores. Então, a gente não perde nada. Então, todo pedacinho que sobra do papel, é importante a gente guardar. Está sempre reaproveitando em outros trabalhos, né? E para o pessoal de casa ficar tranquilo, olha, toda essa linha de papéis e materiais da Tokkri, você encontra nas lojas da Caçula. Nós temos uma linha completa de scrapbook, que nenhuma outra loja no Rio de Janeiro tem. Então, na Caçula tem tudo. E a linha Tokkri é fantástica. Então, como aqui é o espaço que eu vou colocar, é pequeno, então eu fiz com duas pétalas, tá? Mas, se o canto for maior, existe furador do mesmo cor, em tamanhos maiores, tá? Daí você pode colocar duas maiores, duas... Fazer em relevos com tamanhos maiores para o menor. Isso, mas aqui eu vou só repetir a mesma, a mesma, só usando duas. Aqui, cada canto aqui, sabe o que você vai ver? Eu vou fazer um... vou picotar... Sem deixar separar as pétalas. Então, é mais ou menos um centímetro. Eu vou fazer isso nas duas. E aí eu venho com a pinça, seguro com a pinça, e eu vou segurando aqui a pinça, vou girar a minha mão. Ó, pra ver se você consegue mostrar. Então, eu seguro com a pinça, seguro com a mão, e vira. Os dedos, né? Segura, envolvendo, bem simples. Aí, ela cria esse relevo. E aí eu vou usar fita banana. Essa é uma espuminha de dupla taça, que você vai colar em cima, aí eu tiro a película e vou colocar alternando a peca. E a peca. Muito leve. Simples. Aí eu venho aqui, essa daqui já tem o adesivo aqui, mas eu posso dar uma reforçada com a cola. E vem a cola aqui no meio. Ó, aí você pode ajeitar as pétalas, né? Aí tá pronto, ó. Essas são as minhas flores da Toque Pee, que é bem delicado. E aqui, o que eu quero fazer? Vou colocar as quatro, vou colocar mais uma aqui. E em alguns lugares, ó, eu vou colocar só colando as minhas rosas. E aí você tem também as opções das letras pra você fazer a mensagem, né? Ah, é? Posso tirar? Pode, claro. Então, aí a gente pode colar o strass aqui, né? No miolo das flores, né? Mas só que antes de colar o strass, eu esqueci de acabar falando aqui. Toda peça pra gente ficar exposto, é legal a gente passar um verniz pra proteger, tá? Esse verniz spray glitter, prateado do Capri, ela dá uma reforçada no papel. Principalmente esse papel que é mais, que tá em relevo, mais sensível. Ela deixa mais incorporado. Mais encorpado, né? E dá esse brilho prata. E mantém, né? E fixa pra peça não, com o tempo, ter algum tipo de desgaste. E daí depois coloca o strass, porque senão o... O verniz. O spray, ela tira o brilho do... O strass, coloca depois que fixar o spray. Isso é um detalhe importante. É isso, Mamico. É sempre um prazer receber você aqui no Programa Mais da TV. Um abraço pro pessoal do Capri lá em São Paulo, que o pessoal da criação fica desenvolvendo esses trabalhos maravilhosos pra gente poder levar pra vocês em casa tudo que tem de scrapbook. Gente, fica ligado aí, hein? Porque o Programa Mais da TV volta já, já.